Novo contrato do transporte público de Aracatuba começa a valer hoje, mas a velha empresa, que já é uma velha conhecida, né? Os problemas continuam, tá tudo igual. Priscila Andrade, que nem chegou direito à região, já conhece bem esses problemas, tá no Terminal Urbano e ao vivo conversa com a gente. A única mudança, por enquanto, é pra quem tem mais de 60 anos. Explica pra gente, Priscila. Boa tarde. Deixa eu ver aqui, 1h20, 14h20. Bom dia, Casa Grande. Tudo bom? Bom dia pra vocês aí de casa, que estão assistindo SBT Interior. É rapidinho, é porque eu tenho que conferir aqui, Casa Grande, porque eu vou voltar de ônibus depois pra casa. Então eu tenho que fazer esse link rapidinho, porque hoje é terça-feira, né? Terça-feira, eu tô até perdida. Mas hoje é um dia importante. Hoje começa a valer o novo contrato de transportes urbanos Aracatuba, a tua. E o que muda? Por enquanto, uma coisa, Casa Grande. As pessoas a partir de 60 anos podem requerer a gratuidade da passagem, que eu já vou explicar rapidinho daqui a pouco como é que faz pra conseguir. Ah, Priscila, e a tarifa? Mudou? Até separei aqui. Não mudou. Na verdade, continua aqui. 1, 2, 3 reais e 40 centavos. Eu vou pedir meu troco, tá? 10 centavos depois quando eu pegar meu ônibus. Mas existem outros valores praticados, porque esse 3 e 40 é quando a gente paga pro motorista. Tem outras tarifas nos cartões, por exemplo, que estão 3 reais e 10 centavos. Tem o cartão doméstico, que é 2 reais e 85 centavos. E o estudante, que é de 1 real e 70 centavos. A prefeitura explicou o porquê que não alterou a tarifa. Eu conversei com o secretário de assistência de assuntos jurídicos da prefeitura, o Fábio Leite Franco, e ele disse o seguinte. Priscila, a prefeitura, nós nos responsabilizamos pela fiscalização, mas a tua achou melhor disponibilizar mais dias para que a população, que os usuários, se habituem com o novo valor. Que passará de 3,40 para 3 reais e 65 centavos. Por enquanto, fiquem tranquilos que só 3,40 será praticado nos ônibus. Vem aqui, Fernando, para a gente dar uma voltinha. Porque esta nova mudança do novo contrato vigente tem um foco, que são as pessoas idosas. Como é que essas pessoas agora, a partir de 60 anos, podem requerir a gratuidade? A primeira coisa que tem que acontecer é obedecer alguns critérios. A pessoa, a partir de 60 anos, tem que ser inscrita no CADÚNICO, que é o Cadastro Único do Governo Federal. E ser, obrigatoriamente, participante de algum programa social. Por exemplo, o Bolsa Família. Por exemplo, só aí ele tem que passar na Secretaria de Assistência Social e, então, marcar uma agenda com a tua. Chegar lá no caixa, no guichê, com uma declaração emitida pela Secretaria de Assistência Social e solicitar o cartão, que é pessoal e intransferível. Você pode estar se perguntando aí de casa. Tá bom. Novo contrato. Tarifa, por enquanto, não vai alterar. E os ônibus, hein? Os ônibus, né? Novos ônibus, vai ter? Não. Por enquanto, não. Mas, novamente, o Fábio Leite Franco, a gente acabou de conversar com ele, disse o seguinte. Para imediato, para medida de urgência, serão trocados 10 ônibus. Ainda não tem data, mas eles estão de olho. Com você, Casa Grande. E a gente também tá de olho. Vamos ver o que vai vir, né? Se vão trazer aquelas latas velhas de Itaiaém, vai trazer de Pico, da cidade do interior do Pará, como já trouxeram outras vezes. Se vai pegar esse ônibus, inclusive, que veio da cidade de São Paulo, deram uma tapeada e colocaram pra circular. Vamos continuar monitorando. Priscila já virou a fiscal do transporte público. Por quê? Ela usa todo dia. Ela não tem carro, ela prefere explorar o transporte público. Então, por isso que ela pode falar. Ela também é passageira, por isso que a gente tá monitorando. Vamos ficar de olho e vamos ficar acompanhando, porque do jeito que tá, não dá pra continuar. E, claro, esse BT interior tá sempre de olho.